É assim que o dia amanheceu na mar, alto da paixão Tava pra ver o tempo ruir, cadê você, que solidão, esquecerá de mim Eu fui de tudo que há na terra, não há nada em lugar Nem luz, que vai crescer sem você chegar Longe de ti, tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri Amarei um deserto em seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe moldar, me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz algo em mim e eu ouci a luz E esqueço que amar é quase uma dor Vem me fazer feliz E aí 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 Cadê você? Que solidão, ele esquecerá de mim E fim de tudo que há na terra, não há nada, é luta, nenhum E vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amarei um deserto e sem demore Diga que vai nascer lá Nessa história não sabe voltar E dar teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Se desabrem em oceano Esqueço minha alma É quase uma doce Se desabrem em oceano 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 Se desabrem em oceano